E eu não tenho como bufar mais um de ataque do meu dragão. Então assim, não conceda antes de morrer, certo? Essa é uma dica importante. Às vezes o oponente não tem aquilo que você está contando. Hoje vamos falar de um deck que está dando um pouquinho de polêmica e está fazendo as pessoas cogitarem talvez um ban já bem antecipado em uma tartana nova coleção. Vamos falar sobre o Simic Toxic, ou o deck conhecido da Era Venenosa. Sejam bem-vindos ao canal Black Man MTG. Eu sou o Antônio. Bora jogar com um deck que está dando polêmica. Bom, vamos lá. Esse é um deck que é baseado em você colocar marcadores de Poison com a Putridotisa. Já trouxe aqui no canal dois vídeos diferentes com deck de Toxic. Um Celestia que utiliza essa Putridotisa e um Dmyr Toxic. Eu vou deixar o link para eles aqui na descrição para vocês, caso vocês querem ver mais deck com Toxic. E eu também vou deixar no card no final do vídeo o vídeo do Celestia Toxic para vocês. Então, caso vocês curtam a mecânica de veneno, já temos bastante conteúdo aqui no canal. Mas vamos lá. Esse aqui é um pouco diferente dos dois que a gente trouxe até agora. Vamos lá. Vamos explicar como que funciona o combo desse deck. Acredito que a maioria de vocês já devem conhecer, mas vamos lá. A Putridotisa, toda vez que uma criatura que você controla for alvo de uma mágica, o oponente ganha um marcador de veneno. A Era, a Kleptomaga. Toda vez que um jogador conjura uma mágica e tem um alvo apenas uma única criatura que não seja ela, você pode copiar para ela. Já deu para entender, né, mais ou menos o combo. A ideia é você ter as duas na mesa, fazer uma mágica qualquer, mirando na Putridotisa, vai copiar na Era, o oponente vai ganhar dois marcadores de veneno. Se ele tentar matar uma criatura sua, você não vai copiar, obviamente, a menos que você vá matar o oponente. Mas daí você pode proteger e dar mais marcadores de veneno e assim fazer um ciclo sem fim de marcadores de veneno no seu oponente. É um deck bem forte, se ele vier com um badinho bonitinho, é difícil de lidar. Também temos o Dragonet aqui para poder comprar cartas. Agora que a estratégia já está explicada, eu vou dar uma passada rápida pela lista. Lembrando que a decklist vai estar aqui na descrição para vocês. Bora lá. Nós temos Ascensão do Aspirante, Mágica de uma mana, até o final do turno a criatura alvo recebe mais 1 mais 3, Voar e Tóxico 1. Lembrando que instâncias de Tóxico são acumulativas, ou seja, se você ter Tóxico 1 pressa, a criatura que já tem Tóxico 1, ela vai ganhar Tóxico 1 duas vezes. Então vai causar dois marcadores de veneno quando causar o dano. Dar o Voar também pode ser relevante para sua criatura passar por cima. Além de ser a mágica instantânea de uma mana que dá alvo e é o que você quer nesse deck. Pesquisa de combate. Encantar a criatura de uma mana, toda vez que a criatura encantada causa o dano de combate a um jogador, compre uma carta. Se for lendária, ganha mais 1 mais 1 e salva o guarda 1. A era é lendária, então além de comprar carta, ainda bufa um pouquinho ela. Nós temos Audácia do Mico Encantamento. Temos algumas mágicas de proteção, como Agustódio de Itânio. Resistência de Tivar. Quebra de segurança também para comprar carta e deixar a criatura imbloqueável. Passar o dano de poísmo é sempre bom. Mordida Infecciosa. É uma mágica que não dá trigger na era, porque ela dá alvo em duas criaturas na sua e na do oponente. Mas, além disso, ela dá um marcador de veneno. Você pode tirar um blocker da frente. Dá um marcador de poísmo por causa da putridor Chisa. E ainda dá um marcador de poísmo por causa da mordida Infecciosa. Então é uma carta extremamente forte. E também temos a nossa criatura poderosa, o 3-Manus 4-4, Contaminador Inchado. Mas, vamos lá. Onde é que é difícil explicar na teoria, mas a ideia é essa, colocar essas duas criaturas na mesa e ficar protegendo com mágicas e dando marcadores de veneno no oponente. Vamos ver na prática, nos jogos, se na teoria funciona, né? Bom, antes de ir para as partidas, quero fazer dois pedidinhos para vocês, para vocês poderem ajudar o canal aqui. Exatamente o mesmo que eu fiz no último vídeo. Se você puder ajudar o canal com qualquer quantia via Pix, a chave Pix vai estar aqui na tela para vocês. E também no primeiro comentário fixado. E eu agradeceria muito se você ajudasse, se nós não somos monetizados aí. Então precisamos de qualquer ajuda financeira que puderem dar. Além disso, se você não puder ajudar com qualquer quantia financeira, você também pode ajudar muito o canal. Se você curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com o seu grupo de amigos. Só isso já ajuda demais o canal. E eu já agradeço muito pela ajuda de vocês. Nós precisamos crescer esse canal, estamos com uns 600 inscritos. E para isso eu conto com a ajuda de vocês. Sem mais delongas, bora para os jogos. Ok, bora lá. Essa mão da meio lenta, mas vamos equipar ela. Eu começo, então acho que dá para brincar. Os três terrenos entrando no jogo virado é meio lento. E não tem hipotridotiza, mas... Eu vou confiar no Drawn. Bonito shield. Ok, deck de soldados. O terreno no entrando no jogo virado vai me atrasar bastante. Então no próximo, não vou fazer o Drake, vou fazer o Contaminador. Ok. Tomo um. Colocar um corpo grande na mesa. Se eu tivesse alguma máscara de proteção, eu poderia ter feito o Drake. Mas como eu não tenho, então vamos colocar o Contaminador inchado. Colocar um corpo grande na mesa já vai atrasar um pouco ele. E aí, amigo. Não vai querer descartar uma carta para deixar indestrutível. Bom, enquanto ele enrola, vamos fazer a baratinha dançar. Vou fazer a Jorge a barata dançar. Jorge a barata dançarina. Dance, Jorge. E aí, amigo. Então tá, dance mais um pouquinho, vai. Nada? Então dança mais um pouquinho. Ok. Agora são só quando a gente voltou. Então acabou seu show, Jorge. Agora vamos continuar o jogo. Esse terreno só gera mana colorida para tipo de criatura. Então acho difícil ele poder remover o meu Contaminador inchado. Perfeito. A margem de proteção. Eu vou bater quatro. Vamos ver como que ele vai dar os bloques. E aí, colega. Vai demorar tanto toda vez? Vamos ver como que ele vai bloquear. Não vai bloquear. Ok. Também é uma possibilidade. Vai ganhar dois marcadores de Poison já. Vou fazer o Drake. Tem uma mana para proteger ele ainda. Agora eu posso proteger qualquer uma das minhas duas criaturas com a resistência. Caso ele tenha o cátaro brutal. Se ele fizer o cátaro brutal no meu Contaminador inchado, eu posso deixar eles lá. E depois matar o... Ok, a deline é bem complicada. O cara vai querer ruxar. Não esquece que essa mágica você pode fazer para zero. Só para dar indestrutível e resistência magia. Que é uma das melhores coisas dessa mágica. O buff nela é só um bônus. Então, se ele atacar, eu vou bloquear o adversário intrépido e vou dar indestrutível para o meu Dragonet. Além disso, eu vou comprar uma carta. Ok. Bom, vamos bloquear aqui. Vamos dar indestrutível. X igual a zero. Comprar uma carta. Tomei bastante dano. Perfeito. Agora ficou melhor ainda o meu jogo. Eu não tenho mágica para proteger. Então, eu vou jogar tudo que eu tenho aqui na minha mão. Para colocar o máximo de marcadores de poison nele possível. E aí, você quer ver de novo o show da baratinha? Vamos lá. Dance baratinha. Você vai dar o seu dano aqui. Então, ele deve ser feito a audácia no Dragonet. E feito o Dragonet, dá o dano aqui para comprar mais uma carta. Mas tudo bem. É um draw a menos, mas... Vamos colocar aqui. Dar mais um marcador de poison nele. Perfeito. A era. Agora, para o próximo turno, eu posso combar. Se ele não desistir até lá. Ataco com os dois. Eu vou ganhar mais dois marcadores de veneno. E eu vou comprar mais uma carta. Próximo turno, eu ganho o jogo. Se ele não ganhar nesse turno, eu ganho no próximo. É claro, se ele também não tirar a minha putridotisa. Sem problema. Pode atacar com tudo. Ok. Vamos bloquear um barrão. Vamos bloquear? Não, né? Porque ele pode ter ganjo na mão. Então, sem blocks. E agora é hora de ganhar o jogo. Hora do show. Vamos lá. Show da barachinha. Era. Agora eu coloco o audacity aqui. Dá um marcador de veneno no oponente. Copio na era. Dá mais um marcador. E GG. Quero só fazer mais uma mágica dando um alvo aqui. Ia copiar de novo aqui. E ele ia ganhar o marcador de poison que faltava. É exatamente por isso que estão cogitando banir essa putridotisa. Eu acho que se alguém corre risco, é a era. Mas, bora pra próxima. Bom, bora lá. Essa mão não tá das melhores, mas temos o Drake pra comprar carta. Então vamos equipar ela. Eu começo. Dá uma boa melhorada. Ok. Monowhite. Provavelmente. Esses terrenos aqui de Fire Xer ficaram muito bonitos, né? Eu adorei eles. Tipo, eu tinha que comprar eles logo assim que saíram na loja. Assim que eu juntei dinheiro suficiente pra conseguir eles, já peguei. Bom, vamos bater dois aqui. O cara tá com a batalha do Cote ganhando o passe de batalha. Ok. Toma um. Vamos fazer a quebra de segurança aqui. Copiar a knife. Mesmo que não vá dar marcador de veneno nele. Bom, vamos fazer a audácia. Copiar a knife. Essa é a versão alternativa de tentar ganhar o jogo, né? Por dano. Não é o jeito que a gente quer ganhar, mas... Se tiver essa possibilidade, por que não? Vamos descartar outro dragão. Queria ter guardado a mágica de proteger, mas não faço questão de proteger nenhuma dessas criaturas minhas. Se ele matar a minha Ive, não tem problema. Eu vou comprar uma carta com a audácia. Ok. Se ele matar meu drake, agora vai ter problema. Ok. Matou meu drake. Vou comprar mais uma carta. Eu precisava da putridotisa. Vamos fazer o contaminador, que também é uma criatura grande aqui, para poder atacar. Agora vou guardar a mana para proteger. Ok, ele vai dar vigilância, provavelmente. Sim. Tomo três. Não tem problema. Ele me deu bastante vida com essas mágicas. Bom, vamos lá. Vamos fazer a pesquisa aqui. Vamos atacar. Ok, eu imaginava que ia vir já. Vou proteger. E eu vou fazer ele causar o dano aqui no serafim de aço. Eu não sei por que ele está bloqueando. Minha criatura atropela. Ok. Ele percebeu. Ok, perfeito. Mais uma proteção. Vamos proliferar mais um marcador de veneno nele. Tenho como proteger de novo. Ok. Vamos proteger aqui. Já que não vem com putridotisa, a gente tenta ganhar com o contaminador inchado. Sem problema, cara. Se ele fizer um samurai aqui é o mundo ideal. Não, colocou o marcador. Bom, vamos lá. Vamos colocar mais um desse aqui para comprar mais carta. Vamos fazer ele lutar aqui. Também lutar, né? Só causar o dano. Atacar de novo. Na cara dele. Podia ter matado a imperatriz, mas daí eu não comprava carta. Vamos proliferar o marcador nele. E vamos colocar mais um contaminador na mesa. Infelizmente não tenho como proteger. Ele fez um samurai. Eu acho que eu teria exilado aquela turma virada. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele deve ter uma remoção na mão. Se não, ele não teria feito isso. Não tem remoção? Foi meio estranho isso aí, hein, cara. Bom, vamos atacar com os dois nele. Tô comprando muito terreno. Tô comprando muito terreno. Vamos fazer a era. Agora ele não pode deslacrar com a imperatriz, porque só tem o marcador nela. Ok, mais anúncio de casamento. Ok, sem problema. Vamos fazer mais dois tokens. E eu estou comprando muito mal. Bom, vamos lá. Vamos tentar dar uma zerada na mesa dele. Ele tá com quatro pontos de vida. Isso é relativamente bom pra mim. Ok, me deu o draw. Agora vai dar o draw dele. Por enquanto tá tranquilo. Opa, não. Vamos fazer o Drake. Fazer essa mágica no Drake pra copiar na era. Essa mágica não dá dano. Então vamos só bater aqui. Comprar uma carta. Deixa eu comprar essa mágica antes e eu teria ganho o jogo. Só passar a vez agora. Tem como proteger a era. Tem dois bichos voadores. Ok, não tem problema. Eu acho que é GG aqui. A ideia era ganhar com o marcador de poison. Infelizmente a gente não conseguiu. Mas, acho que dá pra ganhar esse jogo ainda. Bom, vou tomar três aqui. Vamos ver se dá pra gente ganhar aqui. Se eu fizer essa mágica pra quatro. Dando um alvo aqui no Drake. Copiando na era. Agora vem a putridotisa. Bom. Não dá pra ganhar com a putridotisa. Mas vamos fazer assim. A gente dá o alvo aqui. Mata um dos bichos voadores dele. E é GG. É só bater com os dois. Ele só ia ter um blocker e o jogo acabava. Ele ficou um marcador de poison de morrer. Se a putridotisa tivesse vindo um draw antes, eu ganhava o jogo com ela. Mas tudo bem. Deu pra se mostrar a forma alternativa de ganhar do deck. Bom, bora lá. Não temos nossa mecânica de colocar marcador de veneno. Mas temos o Dragonette. Que é uma excelente criatura pra começar o jogo. Dá bastante draw pra nós. E é isso que nós queremos. Ok. É um deck de poison também. Então vamos lá. Colocar o Dragonette. Se ele bater eu vou tomar. Porque essa criatura dele não vale a pena matar. Ok. Agora já deu uma complicada, né? Principalmente porque eu só tô comprando terreno. Bom. Vamos colocar aqui duas audacity. Aí tá de brincadeira, né? Um, dois, três, quatro, cinco, oito terrenos. E três cartas que não é terreno. Bom. Vamos comprar mais uma carta aqui. Vamos encantar aqui o dragão de novo. Vamos bater sete. Vamos tentar ganhar no dano. Já que só vem terreno. Próximo turno do dragão letal. Ok. E GG. Ganhamos com o dragão super poderoso. Detalhe que ele não reparou. Deixa eu voltar aqui pro campo de batalha. O dragão tava com seis de poder. Ele tem sete de vida. E eu não tenho como bufar mais um de ataque do meu dragão. Então assim. Não conceda antes de morrer. Certo? Essa é uma dica importante. Às vezes o oponente não tem aquilo que você tá contando. Bom. Bora lá. Essa mão tá forte. Nós temos nosso combo aqui. E eu começo. Infelizmente não temos mágico pra proteger. Então bora. Tentar ruxar. Se eu tivesse mágico pra proteger. Eu não faria no turno um. Mas como eu não tenho. Ok. Vamos pôr a floresta. Vamos fazer a Ivy. E só passar a vez. Próximo turno. Posso fazer aqui a audácia na potridotisa. Ok. Ele vai descartar a audácia. Que triste. Tá né. Então vamos bater dois com a Ivy. Vai flipar aqui. Ou vai fazer mais alguma coisa. Ok. Ele vai ganhar o marcador de veneno. Não quero copiar não. Agora eu vou proteger. X igual a zero. Já vou dar mais dois marcadores de poison nele. Ok. Vamos fazer aqui. Pesquisa de combate na potridotisa. Ele vai ganhar o marcador de veneno. Copio na Ivy. Ele vai ganhar mais um marcador de veneno. Agora eu ataco aqui. Vou comprar uma carta. Vamos fazer o Drake aqui na mesa. Não tenho por que não fazer. Ele já tá com cinco de veneno. Já metade do caminho andado. Ok. Vai descartar minha outra Ivy. Ele sabia a minha mão. Tranquilo. É triste ganhar de mono black né. Não sou o maior fã de ganhar de mono black. É o meu deck favorito. E é triste ganhar dele. Mas. Vamos lá. Vamos dar a ova aqui no dragão. Copiar pra Ivy. Dar mais um marcador de veneno nele. Comprar uma carta. Fazer o terreno. Atacar aqui com os dois. Agora tem um letal nele. Basicamente de duas formas né. Bom. Vamos fazer aqui de novo no Drake. Vai que eu compro mais uma mágica. Se eu comprar mais uma mágica o jogo já acaba. Então. Vamos tentar. Ele vai a nove de veneno agora. Perfeito. Mais uma mágica e o jogo acabou. Esse jogo deu pra ver porque que estão pedindo pra banir uma dessas cartas no T2. Quando é que funciona. Quando ele funciona redondinho assim. É muito lindo de jogar com ele. Nem sempre funciona desse jeito. Como deu pra ver já nesse vídeo. Mas. Quando funciona. É muito legal. E eu acho que só pelo combo ter funcionado. Ter feito essas criaturas extremamente poderosas aqui. Ganhado com o marcador de poise. Ainda podia ganhar de outro jeito no próximo turno. Já merece o seu like nesse vídeo. Já merece a sua inscrição no canal né. Eu acho que assim. É um deck bem legal. E. Acho que dá pra jogar mais uma. Pra gente fechar esse vídeo. Bora pra próxima. Bora pra nossa última partida do vídeo. Não temos a putridotisa. Não temos o drake. Ah mas temos a Ivy. A gente começa. Vamos queipar essa mão. Ele me ligou. Tem o shield do decathlon. Muito bonito esse shield também. Bem comumzinho. Mas é bem bonito. Mas eu fiquei muito apaixonado pelo avatar da Sheldrake. Pelo Jorge. O carrapato dançarino. E por esses terrenos. Essa coleção veio muito bonita de cosméticos. Ok. Bom. Vamos fazer a Ivy. Já que a gente tem outra também. Ok. Sem problema. Podia parar de comprar terreno. Podia parar de comprar terreno. Mas. Vamos bater aqui três. Comprar uma carta. Perfeita. A putridotisa. Como eu não tenho como proteger ela. Eu vou só colocar uma audácia aqui. Pra se caso ele matar a minha era. Eu comprar uma carta a mais. Além de ter que pagar uma mana pra dar ovo nela. Ok. Imaginava eu queria fazer isso. Vou comprar uma carta. Podia ser uma mágica de proteção. Mas não é. Bom. Eu vou fazer a putridotisa. Vou fazer a Ivy. E vou passar a vez. Como eu não tenho mágica de proteção. Preciso comprar. Sem problema. Eu tomo três. Se ele tentar se mover com dano. Essa minha mágica aqui. Dá mais um mais três. Então já ajuda bastante também. Ok. Perfeito. Ok. Uma mágica de proteção. Exatamente o que eu queria. Então vamos lá. Dou essa mágica aqui. Copio na Ivy. E aí. Ele vai ganhar dois marcadores de veneno. Vai tentar matar não. Esse cara toma a carta. Ok. Vamos fazer aqui. Pra minha criatura voar. Vamos copiar na Ivy. Vamos ver quanto de poison que ele vai tomar nesse turno. Se eu comprar qualquer mágica. Acho que eu ganho o jogo. Perfeito. Não é uma mágica. Mas é mais um desse. Então vamos lá. Agora a gente faz a resistência de ativar. Pagando zero. Aqui. E GG. Certo? Foi um excelente último jogo. Ganhamos com o combinho. Funcionando perfeitamente. Ganhando no turno quatro. E é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que vocês tenham curtido o deck. Tá um deck muito legal de jogar quando ele funciona. Nem sem fizer que funciona bonitinho. Do jeito que funciona nessa última partida. Então. É um deck combo. Depende da sua sorte. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Espero que vocês tenham curtido o deck. E aí. Me conta. O que vocês acham? Alguma carta desse deck corre risco de ban? Nos vemos na próxima. Com outro vídeo. Até lá. E fui. E aí